Música Olá, na manhã desta quinta-feira o presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro do PL participou de uma visita institucional à usina do gasômetro para vistoriar o andamento das obras no local. O parlamentar destacou a expectativa positiva com a retomada do funcionamento de um dos principais patrimônios da capital. De acordo com o prefeito Sebastião Melo, a revitalização da usina do gasômetro deve ser finalizada até o fim da atual gestão em dezembro. Também foi apresentada a proposta da futura operação do espaço, que deve funcionar como um complexo cultural por meio de parcerias público-privadas. Acompanhe esta matéria completa e outras notícias sobre o Legislativo em nossos telejornais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acompanhe também as redes sociais da TV Câmara. Acompanhe também as redes sociais da TV Câmara.